Falar dessa matéria aqui pra vocês, desse lavador de carro que foi assassinado ontem ali no dique, no dique que fica entre ali a Vila São Francisco e o Putivelho. Não é Mocambinho e Putivelho, é Vila São Francisco Norte e Putivelho. Ele estava, ele estava na frente do seu local de trabalho quando foi surpreendido aí por quatro indivíduos em um carro. Dispararam contra ele e ali mesmo no local ele morreu. Francisco Filho foi lá, tem mais detalhes, quem espalha pra geral é o Rafael. Vai! João Vitor Viana, 19 anos de idade. Ele foi morto nessa rua aqui próximo ao dique do bairro Putivelho, zona norte de Teresina. Aqui os policiais civis, policiais militares fazendo todo o trabalho de perícia e aguardando o carro-tumba do IML. De acordo com a polícia militar, quatro homens em um veículo prata passaram aqui neste local e começaram a disparar. O João Vitor, ele trabalhava aqui em um posto de lavagem. não teve chances de correr, nem mesmo do socorro médico, já que ele caiu ali mesmo naquele local. A gente foi acionado por populares, que estava havendo um tiroteio aqui em cima do dia. Quando a gente chegou, a gente presenciou essa situação aí que vocês estão vendo aí. Segundo o que relataram aqui... Quantos indivíduos? Quatro indivíduos. O Vitor era um rapaz aí, ultimamente, ele tinha acontecido uns problemas com ele quando ele era menor. Agora ele estava trabalhando, ele é gêmeos com outro irmão dele aí. E agora, ele estava trabalhando nesse lava-jato aí, segundo os informes do proprietário. E hoje se deparou com os elementos aí que estavam à procura dele. Problemas de... essas confusões de brega, de gangue, essas coisas todas. Então era menor, né? Aí quando é hoje, se depararam aí, os elementos passaram em um carro, segundo os informes, né? E efetuaram vários disparos nele, que ele vê a óbito no local. Edson, isso cabe a DHPP cuidar, mas pela sua experiência aqui do nono, realmente configurando uma execução aqui contra esse rapaz? Não, eles estão aí se matando. Isso aí é coisa do dia a dia. Isso é a vida desse povo que vive nesse mundo do crime, né? Essas facções aí. Se esses pessoas são faccionados, é que andam nesse mundo aí, o futuro dele, é isso aí, né? Então, a polícia só tem que fazer o trabalho dela agora de investigação. Nós vamos pegar essas filmagens que existem nessas câmaras, para a gente saber quem foi esses elementos que praticou esse crime perante esse rapaz. Gente, deixa eu compartilhar uma coisa aqui com vocês. Quando eu estava no início aqui do programa, falando com vocês em relação ao rapaz que, infelizmente, perdeu a vida por conta de uma árvore que caiu ali no povoado Soninho, naquela estrada de quem vai para a Cacimba Velha, que o Tony Silva falou que 30 segundos fazia diferença, o entrevistado falou que 10 segundos fazia diferença, e eu falei para vocês aqui que um segundo fazia diferença. Ontem, na hora desse crime aí, na hora que o rapaz ainda estava caindo, estava com vida ainda, eu ia passando e acionei a nossa equipe aqui da televisão. E o que eu preciso falar para você, relacionado a 30 segundos, 10 segundos e 1 minuto, que faz a diferença na vida da gente, ou para acontecer algo de bom, ou para evitar algo de ruim, eu saí com o meu sobrinho ontem e eu ia deixar ele a dois quarteirões antes da casa da minha mãe. A dois quarteirões antes da casa da minha mãe, eu ia deixar meu sobrinho. Aí eu disse, não, eu vou deixar ele na porta, porque eu estou de carro aqui, nem que eu ia fazer outras coisas, nem que eu me atrase um pouquinho mais. Não deixei ele a dois quarteirões antes da casa da minha mãe, fui e deixei na casa da mamãe, de lá eu fui fazer umas compras e aí fui para casa. Nesse percurso de ir para casa, ali era o meu caminho. E eu liguei para a equipe na hora que eu vi o corpo lá caído no chão. O que é que eu quero dizer com isso? Pelo fato de ter ido deixar meu sobrinho na casa da minha mãe, andado esses dois quarteirões a mais, eu não estava, nesse momento, na linha do tiro. Olha o que fez a diferença para eu não estar na linha do tiro, na linha desse confronto aí. Não vou nem dizer que foi um confronto não, que os caras chegaram, fizeram o serviço e foram embora. Confronto é quando um está atirando do lado, o outro está atirando do outro. Mas esses dois quarteirões que eu fui deixar meu sobrinho, foi justamente o tempo que eu não estava lá na linha do tiro. Se eu tivesse deixado ele a dois quarteirões, antes da casa da mãe tivesse de fazer meu serviço, eu estava exatamente lá na linha do tiro. Então, um segundo, muito menos de um segundo, faz toda a diferença. Esse rapaz que morreu aí, o que chegou até a gente, que ele é gêmeo, e as pessoas estavam procurando o irmão dele para matar. O irmão dele está com tornozeleira. Ele, quando menor, aprontou, pisou na graxa, foi preso, e agora estava lá, trabalhando. Não estou falando aqui que ele era um santo, porque eu não conheço, não sei da vida dele. Mas, estava lá trabalhando, buscando ganhar o dinheiro dele. E o que eu digo todas as vezes aqui, nesse mundo do crime, aí, que algumas pessoas escolhem para viver, quando querem sair, é tarde demais. E ainda se paga com a própria vida.